E aí quando eu fiz lá, eu tava fazendo uns ensaios, aí eu falei, pô cara, eu vou fazer uma livezinha aqui, mano. Pô, eu fiz uma livezinha com o meu ensaio e foi muito engraçado, porque antes do BBB, né cara, a gente fazia assim essas livezinhas no ensaio, dava 200, 300 pessoas, a gente ficava amarradão, caralho, bombou, 300 no total, né. Caraca, bombou, mano, caralho, 50 pessoas ao mesmo tempo, caralho. E aí, pô, quando a gente fez, que deu, sei lá, 20, 30 mil pessoas. Ao vivo, sim. Pau duraço, né, cara. Não, pô, a primeira vez que a gente fez, cara, no total de 200 mil pessoas. Caralho. Aí eu falei, caralho, é isso, porra. Aí logo aí quando você vai ver, pô, foda, pô, tô pra fudendo, sei lá o que. Porra, aglomeração, sei lá o que. Ah, caralho, mano, louco. Aí pra gente também não... Eu respeito, cara, eu respeito. Mas assim... Mas, pô, eles têm que respeitar a liberdade dos outros, não é como que a gente virou robô do dia pra noite também. É, cara, e pô, eu acho que eu tinha passado um pouquinho de credibilidade, de saber que eu não vou fazer essas merdas assim do nada. Pelo amor de Deus, né? Pô, cara, é isso que eu fico, eu ainda tomo umas críticas, meu irmão. Gente, pra vocês que não sabem, no Rio custa 290 reais um PCR. Minha banda tem 12 pessoas. É, que a gente se fudeu segunda-feira também. Cara, segunda-feira foi 3.500 reais só de teste. Pra poder ensaiar e um cara chegar e me tratar como um vagabundo, as pessoas não podem... É tipo assim, ah, você vê uma música de 2 minutos e 50, aí você fala, ah, ah lá, cara, fazer uma música é difícil, cara, leva tempo, é cansativo, não tem vagabundo. Cara, se tiver artista vagabundo, cara, eu desconheço. Pelo menos eu não trabalho com esses. Não tem como, não tem como, cara, você ser artista, ser artista bem sucedido no Brasil sendo um vagabundo. Ser bem sucedido no Brasil, ou você é muito vagabundo, no sentido que você é pilantrão e tá fazendo... Ou você, mano, é um guerreiro, mano. Porque fazer sucesso e perdurar no Brasil é muito mais difícil do que em qualquer outro país não, porque tem muito país fudido. Mas, pô, que a maioria dos países envolvidos aí, velho. Com certeza, cara, porque o nosso país, eu não sei agora atualmente, anteriormente quando eu estudava isso mais de perto, a gente investia 0,4% do nosso orçamento em cultura. Que não é porra nenhuma. 0,4, mano. Putz. E aí é uma classe que ainda tem que ser tirada como vida mole, vida mansa. Porque houve um momento aqui no Brasil que o artista virou sinônimo de inimigo, né? Não é, cara? Cara, é uma coisa... Principalmente... Pô, cara... Mas você sabe por quê? Por quê? Eu acho que é porque antes existia... Não, mas você tem dados? Não, não tenho dados. Tô tirando do meu cu aqui. Ó, deixar claro que eu sou apenas um gordinho em ter tudo e todas as minhas opiniões têm esse valor, esse peso na sociedade, de um gordinho em ter tudo. O que é bem pesado, se for para pensar.